O que mais isso? É a beleza? Demais? Caralho, meu! Eu escolhi aqui um split Que de um lado tem o nosso One Man Band, o Chucky Violence E do outro lado o Two Tears Então eu escolhi o Two Tears Pra tocar e pra abrir Nesse próximo bloco, porque ele é um compacto Que roda em 45 RPM E ele É roxo da cor da capa do disco Que está em minhas mãos aqui Só não estou com o disco na mão porque ele já está ali na vitrola Pra tocar E aí depois eu escolhi aqui Cara, eu sou fã demais do Marquinho Eu sou fã de todos os projetos do Marquinho Projeto do Marquinho Sozinho, com mais gente Esse aqui é um projeto dele que chama-se Uncle Butcher, que é o Marquinho Fazendo One Man Band Aqui eu entro com dois compactos Também coloridos, vamos tocar aqui Celo Bites, banda de Psycho Billy da Holanda Com Girl in the Woods Esse aqui é um compacto mesclado também, meio colorido Meio vermelho, um pouquinho preto E depois o Chuck in the Pink Flamingos com Rassenheit Blues O compacto amarelo, bem bacana Esse projeto do Chuck in the Harbour E do Flintstones É muito legal o show Porque é o seguinte, esse disco, ele só tem o nome da banda Ele é azul, é um compacto, mas ele não tem o nome das músicas e nem o lado Então você nunca sabe qual o lado que você está tocando, nem a música Loucura E depois eu vou tocar um compacto do The Roots, que é uma banda japonesa de garage rock Que é um compacto de uma cor que eu não gosto muito É, um compacto verde, mas é sensacional do The Roots E eu vou tocar um som dos caras aqui, vou escolher uma música também Talvez eu toque Better Off, que eu gosto muito também, beleza? E você, Andy, o que você vai tocar depois do meu disco azul e do verde? Eu abro esse bloco com o disco laranjado, aquele famoso disco que nós abrimos aqui Oh, o disco do Rancid O disco do Rancid especial para o Record Store Day Eu vou tocar a música Something in the World Today E depois o Rancid que é muito inspirado pelo Crash, né? Talvez seja o Crash moderno, né? Então na sequência eu vou tocar um disco colorido do The Crash, um disco vermelho Com a música Hateful London Calling, tem bacana Um dos melhores discos da história do Rancid Você vai tocar o disco do Clash colorido Ah, eu não acredito Pense de entender Clash na sequência Demais, man, sensacional Esse é o programa do André Tosqueira Tá um duelo de cores aqui hoje, viu? Tá sensacional Então vamos lá, dá o play pra mim aí, vamos lá The All Might Handclaps Olha a barulheira É, é, é... Ah, é, 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 é É, 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 é E o Andy também tem muito disco do Cramps, colorido. A maior banda da história do Rock'n'Roll, com certeza do Cramps. E o Andy trouxe aqui alguns discos coloridos do Cramps. Eu tenho alguns coloridos do Cramps também. Então, para não ficar chato, a gente vai fazer um bloco só de Cramps. É, quatro songs do Cramps, quatro discos diferentes, coloridos. Quatro discos coloridos. Eu vou abrir com um disco vermelho aqui, que é uma edição de músicas ao vivo. Eu vou tocar People and No Good, que é sensacional, gosto demais. De um disco vermelho. Depois eu vou tocar uma do disco A Date With Elvis, que é um disco, cara, laranjado. É uma loucura, e por ser do Cramps, ainda deixa a gente mais louco ainda. Esse disco também tem People and No Good, mas eu vou tocar do disco ao vivo. E desse disco, laranja, eu vou escolher aqui. Talvez eu toque o What's Inside Your Girl. Beleza? E você, Andy? E aí, na sequência, eu venho com o compacto do Cramps, um single, mas eu vou tocar ao lado B do Butcher Pitty. Eu fecho aqui com a primeira música que eu ouvi no The Cramps, em 1985. Graças a essa música que eu virei fã do The Cramps, ele fecha o filme A Volta dos Mortos Vivos, é o Surfing Daddy. Depois que eu vi essa música no filme, eu alocava, a época VHS ainda alocava o filme várias vezes, só pra ouvir a música, eu não achava disso. Cara, isso pra comprar, até eu conseguir comprar algumas coisas. E é bem legal, assim. Depois que eu vi essa música, eu passei a ficar fã da banda. E essa música é bem legal, vocês vão ouvir e vão curtir com certeza. E essa música é bem legal, vocês vão ouvir e vão curtir com certeza. E essa música é bem legal, vocês vão ouvir e vão curtir com certeza.